Por aqui não! Força! Força! A escada rolante! Rápido! Pistallion, checar armas! Dois, três! Nossa! Acho que eu enganei eles! Pistallion 15 com boa trilha de laser até o topo do Gardner, escolhendo LGB. Quanto tempo ainda temos? Menos de 30 segundos. Oh, meu Deus! Vamos! Vamos, rápido! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Ai, meu Deus! Vamos! 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 Rápido! Guardem os matos. Dois, lançar! Líder, com bons tiros! Você está bem? Sim. Eu nunca achei que sua vida fosse tão excitante. Nem sabe o quanto. Eu gostaria de saber. Ah, eu estou bem. E você, está bem? Um café seria bom. É isso! Muito obrigado. Vamos! Que. Vamos? Que! pä sensação. Que. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL